Pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o fundo de vasos da Fujipot para falar para vocês que vamos fazer um vídeo muito legal hoje. Vamos porque o Thiago Medeiros, que é aluno, amigo aqui da escola, fez um passo a passo muito bacana de como fazer o conhecido Kintsugi. Muitas vezes, muitas pessoas até não conhecem, né? O Kintsugi, na verdade, é uma técnica que a gente usa para usar uma... Ele significa emenda com ouro. Também pode ser conhecido como Kintsukoroi, que também é reparo com ouro, né? É uma arte japonesa de reparar a cerâmica, usando laca, espanada, misturada com pó de ouro. Pode-se usar também prata, pode-se usar também platina, mas é mais conhecido com ouro, né? Porque agrega muito valor à peça, tá? O meu nome é Fabiano Costa, sou professor aqui do curso comofazerbonsai.com Levando bonsai para o Brasil todo e para todo lugar que fala a língua portuguesa. O Kintsugi, ele vem da filosofia Wabi Sabi, tá? Que é da aceitação do imperfeito, do defeituoso, do que tem mais idade, né? A gente vê isso muito no bonsai e também na cerâmica, em vários pontos de arte japonesa, na verdade. Então, a estética japonesa, ela valoriza muito as marcas do desgaste, né? Pelo uso, no caso, do objeto, vamos falar em cerâmica só, tá? Então, quando a gente faz, aplica o Kintsugi, as técnicas do Kintsugi, a gente destaca as rachaduras, né? E os reparos feitos com ouro e tudo mais. E é como se fosse um simples ocorrido da vida daquele objeto, né? Da vida do objeto. Ao invés de permitir que o seu serviço se acabe por ali. Quebrou, joga fora. Então, é feito o reuso, né? A reutilização da peça, consertando. Então, engloba bastante a filosofia do desapego, da aceitação, da mudança, né? Do destino como um aspecto de vida e assim por diante. E aqui eu tenho alguma coisa feita, tá vendo só onde é quebrado, rachou? É feito esse tipo de remendo. Mas, logicamente, a gente aqui, algumas pessoas podem fazer isso com ouro, mas muita gente já não faz com ouro. Por quê? Porque é uma coisa que fica muito caro e engloba muita técnica e tudo mais. E o Tiago, então, vai mostrar pra vocês uma forma fácil, barata e que fica muito legal, tá bom? Um grande abraço. Não esqueçam que o curso Como Fazer Bonsai está em promoção na quarentena. É só botar o cupom QUARENTENA na hora de fechar a compra do curso, tá bom, gente? Grande abraço. Curtam aí, meu amigo Tiago. Obrigadão, Tiago. Grande abraço. Até mais. Fala, pessoal. Beleza? Olha só. Eu quero mostrar pra vocês uma técnica. Uma adaptação, tá? Do Kintsugi, que é a técnica japonesa de remendar vasos com ouro. Bom, como eu não tenho ouro sobrando aqui, então a gente vai adaptar, como muita gente faz a adaptação. Então, o primeiro processo é limpar bem o vaso, tá? Eu já lavei totalmente esse vaso aqui, ele tá bem esfregado, bem limpinho. E uma coisa importante, antes da gente colar ele também, é a limpeza com álcool pra tirar qualquer resquice de gordura, tá? Só que nesse momento, eu vou fazer uma outra coisa, um outro detalhezinho no vaso, pra que a gente ganhe aquela borda bonitinha, dourada, no final do processo. Então, o que eu vou fazer? Toda essa borda, toda essa borda de cerâmica aqui, com esmalte, eu vou lixar ela, vou desgastar ela pra criar um vinquinho, uma cavinha, né? Quando a gente encosta o lascado, o quebrado, ele tá todo certinho, bonitinho, né? Dentro do possível, dentro do limite. E a gente vai aumentar esse espaço aqui, pra quê? Pra que a cola crie uma bordinha que vai simular depois o ouro que a gente vai ter por cima do remendo, né? Então, vamos lá. Importante usar um óculos de proteção aqui, que pode saltar alguma lasquinha, tá? Eu tô usando uma pontinha de lixa de pedra, que vem nas mini-retífica, tá? Qualquer mini-retífica, vem essa lixinha, essa pontinha, é bem padrão. Quem tem, conhece. Ó, então o resultado após a pontinha de pedra, é bem padrão. O resultado após a gente fazer a lixa da borda, é esse. Ele vai evidenciar bem esse vinco, que é o que a gente vai preencher depois com a cola, e vai trabalhar o processo de pintura por cima depois, tá? Então, a primeira etapa tá concluída. A única coisa, só agora eu tô reparando, ele aqui, quando quebrou, uma parte dele rachou, tá? Não quebrou, mas ele tá rachado, ele tá feio. Tá mostrando mais de pertinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar nessa parte, e vou dar uma desbastada também, tá? Bem de leve, pra fazer o preenchimento com cola. Bom, a próxima etapa, é a gente dar mais uma limpadinha pra retirar o pó, e já vamos fazer isso com álcool, que é pra tirar qualquer resquício de gordura que possa ficar, até mesmo a gordura da mão, tá? Pra não criar nenhum tipo de problema depois pra cola, tá? Vamos lá. Eu vou passar um paninho agora, que ficou um pouquinho de penugem da bucha aqui, da estopa, tá? Então, eu vou só passar um paninho pra tirar essa penugemzinha, e vou preparar a cola. Pra essa etapa, então, pessoal, pra colar, eu tô usando uma cola epóxi, essas colas líquidas, tá? Essa aqui é uma Loctite, pode ser qualquer uma dessas colas líquidas, tá? É uma cola de secagem rápida, ela é melhor. É uma cola de secagem de 10 minutos. Porém, o tempo de cura da cola é maior, dependendo do tipo de trabalho que vai ser feito, eles pedem até 24 horas de cura, tá? Por garantia, então, eu vou fazer essa primeira colagem aqui do vaso, e aí a gente deixa as 24 horas curando, pra depois fazer o preenchimento, tá? Então, nesse momento, a gente vai só fazer a colagem do vaso. Eu já deixei uma fita aqui, pra auxiliar, depois que a gente botar a cola, eu vou prender o vaso com a fita, justamente pra ele ficar firme, tá? Então, vamos lá, tem que preparar a cola. Todas essas colas, elas vêm com a instrução de uso, então, basta ler a instrução de uso da cola que vocês comprarem, que vocês tiverem, mas, basicamente, é misturar partes iguais, e é isso. Então, vamos colocar aqui, e preparar a cola. Vamos ver se tem que preparar um pouquinho mais depois. E só misturar, né? Ok, então, vou começar a espalhar na superfície. Não precisa de pressa, a cola não vai secar assim tão rápido, né? São 10 minutos depois que a gente... Então, a gente vai aplicando ela com calma. Só lembrando, o vinco, eu fiz só pelo lado de fora do vaso, que é o lado que vai aparecer, né? Por dentro, eu não fiz vinco nenhum. Porque a gente não vai precisar fazer preenchimento, a gente não vai aplicar o dourado por dentro, só por fora, né? Esse vinco do lado de fora, quando a gente fizer o preenchimento, ele vai ajudar a firmar, né? A cola. O que vai colar é a que a gente tá ficando na borda, né? Mas na borda quebrada. Mas ele é uma... Dá mais uma garantiazinha, né? Dá mais uma firmeza. Feito isso, tá colado, tá aplicada a cola, eu já vou tirar aqui alguns pedaços de fita, pra poder segurar o vaso depois. E vamos lá. ó, ó. ó. E aí, ó. ó. Isso é até bacana, que acaba não pegando na cola, né? E é bom cuidar pra gente não pegar com os dedos na cola e espalhar pela superfície do vaso, fazendo um lambuzo. Estou aqui sem querer encostei um pouquinho, mas já tirei a rebarba. Então, é isso. Bom, então pra continuar o processo, depois que a cola firmou, já dá pra gente retirar as fitas aqui, que estão segurando. Vamos lá. E agora, pra preencher os vinquinhos que a gente fez, eu vou usar uma cola epóxi, um durepox aqui, o sólido, tá? Por quê? Porque ele é mais fácil de aplicar e a gente evita qualquer tipo de acidente com o lambuzo da cola. Essa outra cola líquida é bem mais fácil de lambuzar a superfície sem querer. E aí pode dar um efeito um pouquinho ruim, tá? Então, eu vou usar essa cola aqui, tá bom? Essa massa. Então, a mesma coisa da outra, né? A gente usa meio a meio e precisa misturar até ficar homogêneo. A massinha já tá homogênea, então, vamos aplicar. A gente vai fazer aqui alguns espaguetinhos, alguns filetinhos. E vamos aplicando toda a abertura. É interessante até que fique um volumezinho, né? Que não fique totalmente nivelado com a cava, porque o efeito do Kintsugi... Gente, se eu estiver pronunciando esse nome errado, desculpa, tá? Mas é... pronúncia em japonês, não é meu forte. Mas é possível ver que a aplicação do ouro também fica com volume. Então, aqui não vai ter problema nenhum se a gente ficar com volume, tá? Eu vou aplicando a massinha aqui e depois eu vou fazer um acabamentinho melhor com mais espatulazinha. Ó. Por enquanto eu tô só aplicando uma camada, tá? Depois a gente faz o refinamento e eu mostro de novo como é que vai ficar. Olha só, pessoal, como é que tá ficando, tá? É interessante que ela fique assim, não tão regular, que ela fique mais irregular, tá? Porque o Kintsugi, ele faz parte de uma outra filosofia que é o Abisabi. Que é essa questão de não ter as coisas 100% perfeitas. O Fabiano tem um vídeo muito bacana lá no canal Como Fazer Bonsai que fala só sobre o Abisabi. Eu vou deixar, a gente deixa o link junto aqui pra vocês poderem ver o vídeo. É muito bacana, é uma filosofia muito usada em toda a cultura oriental. A gente usa no Bonsai, na cerâmica é utilizado também. Então, é interessante, não precisa ficar 100% certinho, né? Isso não necessariamente é um trabalho de joalheria, tá? Então, a gente deixa essa bordinha mais irregular. Eu dei uma puxadinha com a espátula pro centro, só pra alinhar o volume. E depois, de novo, eu dei uma esmagadinha com o dedo e vocês viram que ela fica essa parte mais irregular. Então, eu vou aplicar em todo o vaso agora a massinha e depois eu mostro pra vocês como é que fica o resultado, tá bom? Então, uma coisa que às vezes vai facilitar é fazer um espaguetinho, tá? Um minhoquinho aqui com a massa e você coloca sobre a área que ela vai ficar. E depois só vai, ó, só larguei ela por cima e aí depois a gente só vai apertando. Vocês vão perceber, quando vocês estiverem aplicando ela, vai ficar a marca do dedo, a digital do dedo, tá? Isso não é uma coisa tão interessante, porque no ouro ele não vai, ele não é aplicado com o dedo, ele não vai ficar a marca da digital. Então, o que a gente vai fazer depois? A gente vai pegar um pouquinho de água e a gente vai uniformizar isso, tá? É quase como um polimento com a massa ainda úmida. Bom, pessoal, o trabalho tá quase finalizado. Tô dando os últimos ajustezinhos aqui. Um polimentozinho, uma leve umedecida e a gente passa com o dedo por cima e ele vai tirar todas essas marcas de digital. A gente pode aproveitar pra dar mais aquela pressionada, pra preencher alguma partezinha que não tenha ficado legal. É bom fazer esse polimento agora, que evita ter que trabalhar com lixa depois, que é sempre pior se tiver que entrar com lixa depois, por causa do esmalte do vaso. Embora o esmalte do vaso seja extremamente resistente e a gente ainda pode dar um polimentozinho no final de todo o processo, Mas, é bom evitar, tá? Essa etapa aqui é bem fácil de ser feita. Vale a pena. Ele realmente vai ficar parecendo uma superfície que foi derretida e aplicada aqui, tá? A técnica que eu usei aqui é super simples, tá? É colocar aqui e, ó, batendo com o dedo, pra esmagar contra a cavinha que a gente fez, né? Ele fica com volume. Não é bom deixar um volume exagerado, tá, gente? É um volumezinho leve. Mal e mal pra você perceber que tem algo aplicado ali, tá? A cavinha que a gente fez é justamente pra que ele tenha uma espessura a mais e não caia por qualquer coisinha. Então, pessoal, vou mostrar mais pertinho pra vocês. Esse é o resultado, tá? E agora eu vou dar só uma lavadinha pra tirar esse lambuzo dele aqui mais fácil agora, mas só com uma água corrente ali, bem tranquilinho. E o próximo processo é a pintura, é fazer o efeito do ouro, tá? Mas antes de fazer isso, tem um outro processo. Essa pintura, pra que ela fique homogênea e ela fique legal, não rola fazer com pincel. Não adianta, o pincel sempre vai ficar amargo. Então, tem que ser com spray, tá? A gente vai criar uma máscara de pintura pra isso aqui. Bora lá esperar secar isso aqui e continuar o processo. A Durepox já tá bem seca, já tá completamente firme, tá? Então, agora a gente vai pra próxima etapa, que vai ser isolar toda a parte do esmalte do vaso e manter só a parte do Durepox, que é o que a gente vai pintar, né? Essa parte é um pouco mais trabalhosa, vai demorar bastante, tá? Eu vou usar uma fita isolante pra fazer a parte mais próxima do vaso, da borda aqui, né? Que eu consigo moldar um pouquinho melhor. E vou usar uma outra fita pras outras partes maiores, tá? É uma fita paredex dessas comum, tá? E vou isolar todo o vaso pra conseguir fazer a pintura, tá? O vaso a gente precisa pintar com dourado, né? Mas essas tintas douradas, pra que tenham um efeito bom, elas precisam de um fundo preto, de uma base preta, tá? Alguns tipos de tinta, dependendo do tipo de efeito que você quer conseguir, é um pouquinho mais complexo. Porque depende de você fazer o fundo preto, aplicar uma camada de verniz, aplica o dourado e depois aplica uma camada de verniz por cima de novo. Eu tô sem o verniz nesse momento em casa, então eu tô mostrando aqui pra vocês a tinta preta e o spray dourado. Mas o ideal é, por cima do dourado, aplicar uma camada de verniz, porque é ele que vai proteger a tinta dourada e não vai estragar o processo todo, tá? Então, vamos lá, vou começar a aplicar a fita aqui e depois vou mostrando o resultado pra vocês, tá bom? Eu vou dar uma dica aí pra vocês, pra facilitar o processo de isolar somente essa parte, tá? É o jeito que eu encontrei que é mais, acaba sendo mais rápido e mais fácil de isolar. A gente pega uma fita aqui, um pedacinho de fita, sempre melhor ir com pedaços pequenos, tá? Fazendo áreas menores do que querer fazer uma área muito grande numa vez só. Então, vou pegar aqui, ó. Vou colar bem no meio da nossa ranhura aqui, tá? Ó, conforme eu vou pressionando com o dedo, vocês vão vendo que ela vai fazendo o decalque do veio, tá? Depois que ela estiver marcadinho, você pode vir com a unha e calar mais um pouquinho contra a borda. Pra marcar bem direitinho a área da borda, tá? Ó, marca bem a área da borda, vai pressionando contra a ranhura. Pra que quando a gente cortar com estilete, tem que cuidar só pra não arranhar o durepótese. Embora ele já tá bem seco, mas pode arranhar. Tá? Ó. Tá vendo? Agora a gente pega o estilete e... E vem cortando. Devagarinho, pra garantir que vai pegar bem direitinho contra a borda do durepótese, sem deixar partes do vaso à mostra. Tá? E aí depois a gente pega e vem suavemente, pra não arranhar, puxa a fita. Dá mais um pique aqui na bordinha. Prontinho. Tá vendo? Dessa forma fica bem mais fácil. Depois, claro, a gente vai só isolando todo o resto do vaso. Bom, esse foi o resultado final, tá? O vaso tá todo já adesivado, todo protegido, né? E ficou só o veio que vai receber a pintura agora aberto aqui pra gente poder passar as camadas de tinta, tá? Até que eu deixei um dos furos de drenagem aqui. Porque eu vou pegar um ganchinho e pendurar ele, né? Porque aí eu, numa passada só, eu pinto todo o vaso, né? A parte de dentro aqui que ele segue, né? E a parte de baixo, as laterais. Tá bom? Então agora, bora pra pintura. Fala, pessoal. Então, eu vim aqui pra minha área externa. Eu tenho um terreno vazio aqui do lado da minha casa. E eu vou aproveitar ele pra fazer a pintura. Então, não tem uma câmera de pintura, não tem nada muito chique aí. Podia até improvisar com papelão, com uma caixa de papelão, fazer uma câmera de pintura. Mas, hoje tá um dia bom, não tem vento assim. Então, eu achei mais prático. Peguei uma escada, fiz só um ganchinho pra pendurar o vaso. Tô na minha área externa pra não fazer cagança com tinta ao redor de nada. E é isso aí. Duas demãozinhas de tinta. As tintas secam rápido, então não tem muita frescurinha. Dá até pra fazer, vai ficar mais bacana, quem tiver condição. Mas, vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Primeiro, eu vou começar com a tinta preta, tá? É uma tinta preta do brilho, ok? Dá aquela, soltada na tinta pra sair, ó. Já começou a pegar legal? Então, primeira camada, tá? Sempre é uma distância legal, tá, gente? É ir dando camadas uniformes, tá? Pra não escorrer a tinta. É isso aí. Camada preta aplicada. Agora, esperar secar e aplicar o dourado. Bom, pessoal, já deu uns 10 minutinhos aí pra secar a tinta preta, a primeira base. Agora, vamos pra tinta dourada, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Isso aí. Bem aplicadinho agora, bem uniforme. Deixar mais uns 10 minutinhos secando. E vou dar uma olhada no resultado. Eu falei numa parte mais inicial do vídeo, que se aplica uma camada preta, às vezes se aplica uma camada de verniz, e a camada de dourado, e mais uma camada de verniz por cima. Infelizmente, eu não achei verniz pra vender, tá, pessoal? Eu fui em uma outra loja hoje e não consegui achar essa função do coronavírus aí, que tá fechando tudo. As lojas de materiais de construção aqui no estado já estão abertas, mas eu não consegui achar a tinta. Então, provavelmente, eu não vou aplicar a camada de verniz, tá? Se vocês pesquisarem na internet sobre pintura com tinta dourada, vocês vão encontrar mais informações específicas sobre isso. Pessoal ensinando técnicas e dando dicas bem mais específicas de como fazer pintura com esse tipo de tinta dourada, tá? Foi num desses vídeos, num vídeo de treinamento de uma marca de tinta, enfim, que eles explicaram, eles deram, inclusive, o tipo de verniz que deve ser utilizado. Tá bom, gente? Tem tudo na internet, tá? Então, depois do vaso todo pintado, eu dei três demãos de tinta, tá? É a recomendação do fabricante. É legal sempre seguir a recomendação do fabricante, do spray que vocês forem usar, pra garantir que não vai ter problema, tá? Então, foram três demãos de tinta, seguindo os intervalos de secagem pra aplicação de cada demão e o tempo mínimo de secagem pra poder manusear a peça, tá? Então, agora eu vou retirar aquelas fitas de proteção que a gente colocou e vamos ver como é que ficou o resultado, tá? Vamos lembrar de retirar com cuidado e devagar, porque no puxar a fita, às vezes você pode arrancar a tinta. Então, é bom estar com o estilete por perto, caso precise, dá aquele piquezinho pra não arrancar a tinta onde a gente pintou. Bom, eu já tirei a primeira camada de fita, que é aquela fita que a gente colocou, que eu coloquei por fora, né? Pra fazer a proteção geral. Agora eu vou começar a fazer a remoção da fita mais próxima. Então, agora é onde vai precisar mais atenção e talvez possa precisar dar uma passadinha com o estilete. Então, aqui tem que ir bem devagarinho mesmo, tá, pessoal? E é isso aí. Esse é o resultado do processo, tá? Ele ficou algumas leves rebarbinhas e a gente corrige depois com a ponta do estilete, bem devagarinho. Tem uma partezinha aqui bem pequena que vazou um pouquinho a tinta por baixo da fita. Como ela está bem longe da principal, eu vou pegar um pouquinho de tiner e uma estupinha, eu vou remover com todo cuidado, tá? E é isso, pessoal. Tá? Completo o nosso processo. Espero que tenham gostado. É isso aí, galera.